Neste vídeo vamos falar sobre imparidades de dívidas a receber. Vamos ver como é que elas se contabilizam. Vamos falar um pouco também das questões fiscais inerentes a esta matéria. Começo por agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certo Forma Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certo Forma Escola de Formação Prática, ou na forma e-learning, ou na forma live streaming, pode fazer os cursos práticos e de especialização a partir de qualquer parte do mundo. No site da Certo Forma, em certoforma.pt, tem acesso a toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos na forma e-learning e live streaming. Para ter conhecimento das datas de início dos cursos, pode sempre consultar o calendário de formação, onde temos agendado os cursos que vamos iniciar ao longo dos próximos meses. Para ter acesso aos programas de formação, conteúdos programáticos, objetivos, em e-learning e live streaming, tem toda a oferta formativa que desenvolvemos através da plataforma e-learning. Plataforma 24 horas, 7 dias por semana disponível. Na forma e-learning, os cursos podem ser feitos de acordo com a disponibilidade do formando. Em live streaming, com datas de início, aqui temos as várias formações que irão iniciar nos próximos tempos. E, mais uma vez, através do calendário de formação, tem acesso às datas de início. Pode também fazer o download do calendário de formação para o seu telemóvel ou para o seu computador. Em calendário de formação, tem acesso aqui ao documento em PDF para ter uma visão das datas de início dos cursos, da certa forma, escola de formação prática. Vamos, então, falar sobre imparidades em dívidas a receber. Bom, em termos gerais, estamos perante imparidades quando o valor real de um ativo é menor, é inferior, ao valor pelo qual o ativo está registado na contabilidade da empresa. E, para responder a essa diminuição do valor real do bem, é necessário reconhecer na contabilidade as chamadas perdas por imparidade. E diversos ativos, eles podem estar em imparidade. Hoje nós vamos nos focar no que diz respeito aos clientes, que faz parte das dívidas a receber. As perdas por imparidade, elas podem ser provocadas por fatores internos ou fatores externos à empresa que indiciam que um determinado ativo já perdeu ou irá perder o seu valor. Em relação aos clientes em imparidade, nós temos a norma contabilística e de relato financeiro, número 27. Esta norma é a norma dos instrumentos financeiros, em que no seu parágrafo 24º, ela define que a data de cada período de relato financeiro, vamos considerar essa data de cada período de relato financeiro, o dia 31 de dezembro de cada ano, como referência, logicamente. Uma empresa, uma entidade, ela deve avaliar a imparidade de todos os ativos financeiros que não sejam mensurados ao justo valor através de resultados e que, se existir uma evidência objetiva de imparidade, a entidade deve reconhecer uma perda por imparidade como um gasto. As perdas por imparidade, elas são reconhecidas debitando uma conta de gastos e creditando uma conta que vai representar uma diminuição do ativo. E já vamos ver como é que se contabiliza uma perda por imparidade no âmbito de dívidas a receber. Eu vou começar com um exemplo. Vamos consultar aqui um manual, o manual de imparidades em dívidas a receber, que eu utilizo para exemplificar esta matéria nos cursos que ministro, na certa forma. Eu vou aqui falar de um exemplo. Vamos ver aqui, por exemplo, o exemplo número 2. Em 31 de dezembro de um determinado ano, um ano N, constatou-se que a entidade ABC Limitada, nossa cliente, tinha ultrapassado o prazo concedido para o pagamento da sua dívida. de um montante de 30 mil euros, estando à data de relato, ou seja, a 31 de dezembro do ano N, em mora, há 6 meses e 2 dias. Apesar de todas as diligências efetuadas, considerou-se que essa dívida dificilmente seria recuperável, porque existem fortes indícios da difícil situação financeira deste cliente. A nossa empresa tem um cliente, que é o cliente ABC Limitada. Este cliente, no dia 31 de dezembro de um determinado ano, à data de relato, nós constatamos que este cliente está em mora, aliás, já o vimos a constatar há muito tempo, por isso estamos permanentemente a fazer diligências para receber este valor, mas a verdade é que já passaram 6 meses e 2 dias, ainda não recebemos nada. E aquilo que nós vamos reconhecer relativamente a este cliente é precisamente uma perda por imparidade. No final de cada período contabilístico, nós devemos verificar se o montante dos clientes registados na contabilidade, e aqui na conta 21 excede o valor recuperável. Na verdade, do ponto de vista do balanço, este cliente, para já, ele figuraria no ativo corrente da empresa em clientes por 30 mil euros. Obviamente, é o valor pelo qual este cliente está registado. atualmente, por 30 mil euros, ele figuraria no balanço. Mas, dadas as circunstâncias de já estar em mora há muito tempo, provavelmente nós emitimos uma fatura a 30, a 60 dias, entretanto já passaram 6 meses, mais de 6 meses, 6 meses e 2 dias, e o cliente ainda não pagou. E nós temos que considerar que, na concessão de crédito aos clientes, uma empresa corre sempre o risco de não receber o valor em dívida, quer seja total, quer seja parcialmente, no prazo estabelecido. Portanto, se uma empresa emite uma fatura a 30 dias, poderá vir o cliente a não fazer o pagamento no prazo. Este risco de incumprimento, este risco de incumprimento, ele deve ser refletido na contabilidade na empresa, devendo as dívidas a receber, ser reduzidas para o seu valor recuperável. Ou seja, através de uma conta de gastos, e no caso concreto, já vamos ver qual é a respectiva conta de gastos que nós vamos utilizar para reconhecer a perda por imparidade. Portanto, em cada data de relato, 31 de dezembro de um determinado ano, é fundamental certificar-mo-nos se existem algumas indicações de que haja clientes que possam estar em imparidade. Estas podem ser internas ou externas, nomeadamente são exemplos das primeiras, das razões ou de indicações internas, alterações nos prazos médios de recebimento dos clientes, clientes em dificuldade em pagar, com maior morosidade, e relativamente a condições externas. Por exemplo, as taxas, as alterações das taxas de desconto usadas no cálculo do valor de uso, e a possibilidade do cliente estar em processo de falência, por exemplo, ou de qualquer outra reorganização financeira, são indícios fortes que nos vão levar ao reconhecimento de uma perda por imparidade. E as perdas por imparidade, elas vão ser contabilizadas numa conta 65 de gastos. E, portanto, ao contabilizarmos numa conta 65 de gastos, nós vamos afetar a nossa demonstração dos resultados através, precisamente, das imparidades em dívidas a receber, virá ali um gasto do período a afetar a demonstração dos resultados, a afetar o nosso resultado. Bom, vamos então reconhecer aqui uma perda por imparidade, já vimos todas as justificações para a reconhecer, e como é que se faz a contabilização de uma perda por imparidade? Bom, em primeiro lugar, este valor de 30 mil euros, ele atualmente figura na conta corrente do cliente. Já vimos no balanço, figuraria, não havendo este registro de imparidade, figuraria em clientes. ao nível do nosso balancete e através do código de contas, a conta 21.1.1 cliente gerais, respectiva subconta do cliente, figuraria um débito, um ativo a receber deste cliente de 30 mil euros. A primeira coisa que eu vou fazer é transferir o saldo desse cliente para uma nova subconta denominada créditos de cobrança duvidosa. Há dúvidas e muitas dúvidas quanto à possibilidade deste cliente vir a pagar. Existe até uma forte probabilidade de indício pela difícil situação financeira que possa nem vir a pagar. Portanto, nós vamos fazer a transferência do saldo do cliente para créditos de cobrança duvidosa. Se inicialmente o cliente estava a débito para fazermos a transferência desse saldo, vamos creditar o cliente conta corrente e passar para débito dos tais créditos de cobrança duvidosa. Portanto, este é o primeiro passo. O cliente passa a ser reconhecido na nossa contabilidade como de cobrança duvidosa. O seu valor da dívida passa a figurar a débito da nova subconta 217. Créditos de cobrança duvidosa. Seguidamente, vamos fazer o reconhecimento da perda por imparidade. E para tal, debitamos a conta 6511 por 30 mil euros e vai ser a partir do débito desta conta que a nossa demonstração dos resultados virá a ser refletida em imparidades de dívidas a receber. Portanto, a partir de agora, os gastos da empresa aumentam em 30 mil euros pela via das imparidades de dívidas a receber. A componente de gastos, que é uma componente subtrativa do imposto vem por 30 mil euros a subtrair, obviamente, uma vez que se trata de um gasto e os gastos são uma componente negativa do resultado, por eu contabilizar estes 30 mil euros, o meu resultado contabilístico vem menor em 30 mil euros. Isto tem consequências depois a nível fiscal, já vamos ver. E creditemos a conta 219. Perdas por imparidade acumuladas. A conta 219 no código de contas ela vem dentro da linha dos clientes e é uma conta que funciona como diminuição do ativo. O ativo da empresa ele é ajustado ao seu valor recuperável e, portanto, havendo aqui esta imparidade ele vai diminuir em 30 mil euros. Ora, este reconhecimento contabilístico ele traria consequências ao nível do resultado da empresa o resultado viria menor em 30 mil euros e ao nível do balanço a perda por imparidade no fundo ao diminuirmos a dívida do cliente haverá também uma reflexão ao nível do próprio capital próprio porque aquele resultado negativo não é? aquele resultado aquela diminuição do resultado virá também refletida como uma diminuição do resultado líquido da própria empresa e, claro, no balanço tem que se manter sempre a equação fundamental do balanço o total do ativo tem de ser necessariamente igual ao total do capital próprio mais do passivo e se o ativo diminui 30 mil o capital próprio aqui pela via do resultado líquido também tem uma diminuição de 30 mil não esquecer que o elo de ligação entre o balanço e a demonstração dos resultados está precisamente no resultado líquido do período bom vamos agora novamente verificar o nosso lançamento e vamos fazer este mesmo lançamento em termos do sistema informático estes lançamentos que nós fazemos nomeadamente à data de relato 31 de 12 que visam fazer um conjunto de de retificações de regularizações a nível informático nós fazemos estes lançamentos quando estamos já na fase das regularizações do exercício eu vou começar por verificar no código de contas se e para fazer aqui o lançamento se o meu código de contas que eu tenho aqui no sistema informático ele já prevê as várias contas que vamos utilizar que eu vou utilizar aqui algumas subcontas que poderão não estar ainda no meu plano de contas vou ver vamos ver se tenho aqui o cliente tenho aqui o cliente ABC que tem aqui já a sua subconta criada em termos de conta corrente logicamente ele está a dever 30 mil euros e no balancete figura nesta respectiva subconta a débito saldo devedor por 30 mil euros e na conta 217 vamos verificar se nós temos aqui a conta 217 clientes cobrança duvidosa esta conta ela convém estar devidamente subdividida também por clientes então eu vou começar por criar aqui uma nova subconta a conta 217 como eu nunca tinha tido aqui nesta empresa nenhum cliente nestas condições começo agora a desenvolver a conta 217 vou criar uma subconta para o respectivo cliente é o cliente ABC portanto a empresa ABC SA ela é atribuída a taxonomia e vamos confirmar aqui esta conta ela está a ser criada pela primeira vez estamos a desenvolvê-la e portanto a partir de agora o meu código de contas passa a ter uma nova conta específica subconta específica para este mesmo cliente bom agora posso fazer o lançamento porque tenho todas as subcontas preparadas no código de contas portanto vamos a um novo lançamento eu já estou aqui na fase dos movimentos de regularização eles estão feitos a nível informático no décimo terceiro mês é o mês que o sistema informático considera para lançamentos de regularização e vamos registar esta perda por imparidade em dívidas a receber vamos então proceder ao seu registro no tipo de documento vamos basear num documento interno para registrar este tipo de lançamento eu vou considerar aqui o primeiro lançamento destas regularizações eu comecei pela conta 217 e comecei e agora tenho mesmo a respectiva subconta criada portanto a 217 e depois o código que me identifica concretamente este cliente o valor a débito será de 30 mil euros e agora a conta 211 portanto eu faço a transferência do saldo da 211 para este mesmo cliente 30 mil euros de transferência ou seja a conta corrente do cliente em 2111 clientes gerais e depois a respectiva identificação em concreto deste cliente ABC foi transferido o saldo devedor para as cobranças duvidosas portanto saldou a conta corrente e figura agora em cobrança duvidosa 30 mil euros vou agora fazer o registro da perda por imparidade vou registrar na conta 65 que é a conta que nós usamos como conta de gastos para perdas por imparidade e quando em clientes a conta 65 1511 em que vamos debitar esta conta por 30 mil e vamos considerar por contrapartida da conta 21 219 conforme vem no plano de contas a 219 clientes gerais e agora vamos acreditar esta esta conta uma vez que se trata de uma diminuição do ativo temos então as partidas dobradas o somatório dos débitos igual ao somatório dos créditos e portanto temos este lançamento de transferência do saldo de conta corrente para créditos de cobrança duvidosa e o registro da perda por imparidade foi feito assim neste contexto informático portanto está feito todo este lançamento agora isto que eu acabei agora de registrar nomeadamente aqui este gasto isto tem consequências fiscais porque como eu já expliquei afetou a demonstração dos resultados da minha empresa a demonstração dos resultados agora digamos que este este gasto ele é de 30 mil euros eu até o vou considerar aqui com sinal negativo só para explicar que ele tem um impacto negativo porque os gastos deduzem e ao deduzirem eles virão obviamente ter como consequências uma diminuição dos resultados da empresa nomeadamente do seu resultado antes de impostos do seu resultado contabilístico e temos de considerar que determinados gastos não são fiscalmente aceitos e no que diz respeito a esta matéria das perdas por imparidade em clientes nós vamos ter de ver o que é que nos diz o código do IRC e o código do IRC sobre a matéria das perdas por imparidade no que diz respeito a dívidas a receber temos o artigo 28A e o artigo 28B aqui estão estabelecidas as regras quanto à aceitação fiscal das perdas por imparidade eu vou ao fundamental vou considerar que este é um crédito de cobrança duvidosa mas é um crédito de cobrança duvidosa cuja dívida está em mora há seis meses e dois dias e diz-nos o artigo 28B número 2 que o montante anual acumulado da perda por imparidade dos créditos referidos na linha C do número anterior não pode ser superior às seguintes percentagens dos créditos em mora 25% para créditos em mora há mais seis meses e até 12 meses 50% para créditos em mora há mais 12 meses e até 18 meses 75% para créditos em mora há mais 8 meses e até 24 meses e 100% para créditos em mora há mais de 24 meses bom considerando que estão reunidas todas as condições de aceitação deste crédito aqui elencadas no texto de todo este artigo há aqui uma situação é que eu reconheci a perda por imparidade pela totalidade do crédito e muito bem fui ao encontro do normativo contabilístico mas em matéria fiscal entre uma mora há mais de seis meses e até 12 meses ela só é fiscalmente aceita em 25% portanto eu tenho aqui uma diferença entre a minha base contabilística de 30 mil euros foi isto que eu contabilizei é isto que está refletido na minha demonstração dos resultados e na formação do resultado contabilístico da empresa quando em termos fiscais apenas 25% do valor da dívida é aceito então temos aqui uma diferença entre a base contabilística e o valor fiscalmente aceito e havendo uma diferença nós temos de corrigir a nível fiscal essa correção é feita através de um ajustamento fiscal a crescer havendo uma diferença entre a base contabilística e a base fiscal contabilisticamente eu reconheci por 30 mil fiscalmente só aceitam neste momento 7 mil e 500 porque isto está em dívida apenas há seis meses e alguns dias e entre seis a doze meses apenas 25% a diferença é de 22 mil e 500 euros e fiscalmente esta diferença deverá ser corrigida na formação do resultado fiscal da empresa ou seja eu teria de ir à declaração modelo 22 da empresa e nos ajustamentos fiscais a crescer eu teria de corrigir o lucro tributável o lucro para efeitos fiscais teria de ir corrigido e aqui utiliza-se um campo que é o campo 718 e que vem neste conjunto de ajustamentos fiscais a crescer onde nós temos as perdas por imparidade em inventários para além dos limites legais e em créditos não fiscalmente tutíveis ou em créditos para além dos limites legais e aqui temos um crédito para além dos limites legais porque eu contabilizei por 30 mil 100% só é aceito neste momento 25% eu fui além do limite legal e o ajustamento fiscal a crescer seria feito neste campo 718 e portanto temos assim de uma forma simples a análise desta situação agora para terminar vamos imaginar o seguinte vamos imaginar que no próximo ano e em abril do próximo ano N mais 1 esta empresa procede ao pagamento do total em dívida é que nós no ano passado à data de relato tínhamos reconhecido uma perda por imparidade entretanto as circunstâncias alteram-se e a verdade é que o cliente paga o valor e isto vai fazer com que nós tínhamos que reconhecer aqui a chamada reversão a reversão desta imparidade é que de acordo com o parágrafo 29 da norma contabilística e de relato financeiro 27 a tal dos instrumentos financeiros parágrafo 27 29 desta norma ele diz-nos o seguinte se num período subsequente e aqui em questão em abril do próximo ano acontece isto diminuírem os fatores que contribuíram para o reconhecimento da imparidade como por exemplo uma melhoria da notação do risco do devedor é assim que a norma diz deverá ser feita a reversão da imparidade ou seja a anulação que pode ser total ou parcial depende daquilo que o cliente paga e que foi anteriormente reconhecida e é isso que nós agora vamos ter de fazer nós vamos ter de fazer a reversão porque segundo aqui o cliente no ano é mais um e em abril paga e paga tudo e portanto vamos ter de fazer uma reversão total uma reversão ela é feita através de uma conta de rendimentos se a perda por imparidade é reconhecida através da conta 65 perdas por imparidade em dívidas a receber em clientes as reversões que vão anular aquele valor elas vão ser feitas através de uma conta de rendimentos nomeadamente a conta 76 reversões de perdas por imparidade em dívidas a receber clientes vejamos que será a conta 76 2 1 1 que nesta perspectiva que acontece do cliente pagar teremos de contabilizar então eu aqui vou ter de fazer dois lançamentos em abril do próximo ano nesta nesta hipótese em primeiro lugar o cliente paga pronto então eu vou debitar a conta dos depósitos à ordem por 30 mil euros e vou aquela subconta 217 que ainda ao bocado fizemos o seu débito de 30 mil euros ela agora vai ser creditada e portanto está pago e o valor entra assim na empresa e vamos ter de anular entre aspas aquela perda por imparidade anteriormente no ano passado reconhecida à data de relato e para tal vamos movimentar a conta 219 por débito e 30 mil euros esta conta tinha sido anteriormente creditada conforme se recordam agora vamos ter de debitar e vamos acreditar a conta de rendimentos é que as contas de rendimentos creditam-se é essa a regra e aqui vai ser creditada a tal conta 76211 reversões de perdas por imparidade em dívidas de clientes por 30 mil euros e agora vai entrar como um rendimento este ano porque no ano passado tinha entrado como um gasto e o que vai anular um gasto é um rendimento isto depois também vai ter implicações fiscais na declaração modelo 22 do próximo ano viremos depois a corrigir também este este valor o valor que anteriormente foi acrescido na declaração modelo 22 se recordam 22.500 euros uma vez que o cliente agora é pago o cliente pagou e estávamos aqui perante anteriormente reversão estamos agora perante uma reversão da perda por imparidade haverá depois um campo da declaração modelo 22 no próximo ano para fazer o ajustamento fiscal a deduzir portanto se no primeiro ano a cresceu agora no segundo ano vamos ter de fazer também na declaração modelo 22 um ajustamento fiscal contrário àquele que tínhamos feito na declaração modelo 22 do ano N as reversões elas são reconhecidas então na conta 76211 quando respeitantes a clientes e portanto isto depois vai ter obviamente implicações também na demonstração dos resultados do ano N mais 1 porque quando estamos a falar de perdas por imparidade as imparidades dívidas a receber elas podem ser em contexto de perda quando se utiliza o gasto ou em contexto de reversão quando se utiliza a conta de rendimentos e agora viria na próxima demonstração de resultados com valor positivo porque uma reversão é considerada como um rendimento muito obrigado por ter visualizado este vídeo até uma próxima oportunidade até breve e aí Obrigado.